E aí, o som da bateria aí. Muito bom, os caras ali, os meninos fizeram um ótimo serviço, ó. Olha lá, Bumbo! Surdo! Caralho! Surdo é tenebroso. Pô, foi um puta take, meu, hein? Vocês têm que lembrar. Só que o finalzinho realmente saiu. Você fala ali baixinho e se fudeu. Tem que fazer tipo o zagalo na Copa, né? Falta uma! Falta uma! A gente fez dez baterias. Agora é nove e meia da noite. Três das onze. Para uma hora pra comer. Tá mais que bom, bicho. Parabéns. Acabou essa porra! Tchau! 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 Tchau!